Rally dos Sertões! Olha! Aí sim, hein! O trecho é bravo, galera! Vai vendo aí! A toleira! A trilha que é brava! É, como é que chama? É... Transamazônica! A Transamazônica aí, ó! Se tiver outra carreta, o caminhão é pra nós arrastar, nós arrasta! Aí sim, hein! Caminhão, carreta, é fichinha, nós arrasta, hein! Agora nós estamos indo ali, guinchar dois carros que ficou olhado do outro lado ali que não conseguiu passar! É! Vamos dar um jeito lá só correr os caras lá! Será que a Bia já iria pior, né? O que passa a jogar aqui, Bia? O que passa a jogar aqui ali, acho que é pior ele! O que passa a jogar aqui virar? Não sei se eu ia ver... Vai o atoleiro com o tchertão aí, galera. Agora atalo, vamos por favor! Vai! Vai! Eita! Eita! A toleira é isso aí, galera! Aí sim, hein! A toleira é isso aí, ó! Não deu pra apoiar, mas... É os carros que arrumam que encher esses dois aí, ó! Aí, ó! Já tá aí na espreita! Tá atoladão aí, ó! Tempo que tá atolado, pessoal! Caramba! Vixe, parece que ele desliza também! Ele patina! Não, ali dá pra coisar! O problema é que fica muito fundo no buraco, né? É! Aí você não pode, não, não! Não, se acelerar aqui ele vai! Só que a gente toma banho de barra aqui! É! Você colocou os paralão atrás, mano! Não, mas eu não sabia que... Vai dar, né? Tinha nem vento de porra! Eu vou perguntar ao prefeito se ele gosta de ratapá! Então, ratapá os buracos da estrada, prefeito! É! Uhul! Tá bem certão! Lavar o pneu! Água de graça! Lavar aquele ali também também! Vai lá que sujou, né? E a água, né? Tomei banho já! Mas tá bom! Fazer igual o outro! Tá na chuva pra se bolhar! Saímos do trecho ruim agora da Transamazônica lá! Agora... Um pedacinho melhor aqui, hein? A entrada tá melhor agora, hein? IOjoe agora! Inscreva! É! Você幹ão já ganha!! Angio rival! Vamos lá.